Fala meus amores, faca na caveira, questãozinha de número 12 da banca CESP-SEBRASP, onde a gente vai chamar de SEBRASPEZinha, vamos lá, de olho na tela. Gente, essa questão aqui, a questão de número 12, é uma questãozinha sobre conceito de proposições, ela diz o seguinte, considera as seguintes construções, no que se refere à lógica proposicional, que pode ter o nome de lógica formal, lógica aristotélica, tá? Tudo a mesma coisa, lógica bivalente, tá? Então, no que se refere à lógica proposicional, assinale a opção correta, considerando as construções apresentadas. E aí ele bota, ó, apenas P é uma proposição, apenas R é uma proposição, galera, deixa guardado, ó, dica de peso, perguntas, exclamações, sentenças abertas, ordem, nada disso são consideradas proposições. Proposições, gente, é algo que eu posso julgar como verdadeiro ou como falso. Tem que ter sujeito, predicado, tem que ter verbo, tem que ter sentido completo. Então, sentença aberta, por exemplo, ó, não é proposição. Ele é médico, ele quem? O sujeito tá em aberto, é uma sentença aberta. Em uma proposição, o sujeito é fechado. Tipo, Sormani é policial federal, isso é uma proposição. Tem como eu julgar essa informação como verdadeiro ou falsa, tá? X é maior que 4. Quem é X? Depende de X. Se tem um elemento desconhecido, que quando eu julgo a frase não tem como saber, porque depende desse elemento, isso é uma sentença aberta, tá? Então, lembre que ordem, né, pedidos, sentenças imperativas, né, exclamativas, interrogativas, nada disso é proposição. Proposição é uma sentença declarativa, beleza? Então, gente, a primeira, vacinação é uma medida efetiva para controle de doenças. Galera, você pode até não concordar com isso, mas essa informação é uma proposição. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Para mim, isso aí é uma proposição verdadeira, tá? Então, isso aqui é uma proposição. Agora, ó, faça o que o veterinário mandou. Faça. É uma sentença imperativa, tá? É uma ordem. Ordem não é proposição. Então, a sede da ADAPA está localizada em União da Vitória. Aí é proposição, porque é uma informação que eu posso julgar como verdadeira ou falsa. Professor, mas eu não sei se ela está localizada. Gente, não importa se você não sabe. O que vale é que isso é uma informação declarativa e isso eu posso checar se essa informação é verdadeira ou falsa. Tranquilo? Beleza? Joia? Então, aqui é proposição também. Então, proposições P e R, ó. P e R são proposições, letra D de delícia. Depois voltamos com mais dicas. Um beijão. Fui.